Então hoje a gente separou um pouco da discografia de uma banda que tem uma história impressionante Acho que é uma história que consegue concentrar diversos pontos importantes na sua caminhada Mas principalmente acho que é uma banda que tem uma história muito variada e de momentos muito diferentes Então é por essa história que a gente vai passear a partir de agora Com a história do Brilha Som, o brilho dos musicais que iniciou sua trajetória lá em 1989 Na cidade de Feliz gravou seu primeiro disco em 1990 Vamos a ele então, esse primeiro disco aqui vocês podem conferir Que ali o terceiro sentado da esquerda para a direita é o Luiz Fabiano Mota Que ficou muito tempo no Brilha Som, teve uma grande participação na história da banda Então nós vamos falar sobre isso também para poder trazer para vocês Então desde 1989 a banda foi fundada em 90 na cidade de Feliz Na verdade foi fundada em 90, começaram o trabalho nos anos 80 e finalizaram, começaram a atividade em 90 E esse é o primeiro grande destaque do Brilha Som O Brilha Som não tinha nessa época e não teve até o momento em que o Volney Bianchini entra na banda Um vocal fixo, alguém que fosse o vocalista fixo Havia um revezamento entre todos os integrantes, incluindo o baterista E todos cantavam fazendo para a primeira ou segunda voz Esse primeiro disco, que é de 91, intitulado Brilha Som Teve essa questão importante de colocar a banda no mercado Mas ainda como uma banda não tão... não promissora especificamente Mas essa falta de um frontman permanente foi algo que o Brilha Som teve que ir trabalhando com o tempo Porque havia a necessidade de ter uma identificação direta com a banda E essa identificação era muito pulverizada entre todos os integrantes Então foi algo importante nesse sentido Nesses primeiros discos a gente não tem esse grande estouro de nenhum sucesso específico Nesse primeiro e no segundo disco No terceiro disco, aí sim nós temos uma música que fica conhecida por muito tempo na história do Brilha Som Que inclusive é revisitada em praticamente todo o DVD que o Brilha Som lança Ou momentos de homenagem Essa música é lembrada que é Mania de Baile Hoje é sábado e tem baile Eu vou, eu vou, vou pra dançar e namorar Que bom, que bom Clássico na voz do Luiz Fabiano Mota Então o Mania de Baile já traz essa ideia do Brilha Som junto com as pessoas Me parece muito por essa capa que é uma ideia de que o público dos bailes era uma extensão da banda Meio que servia como a falta de um vocalista fixo Ela tinha também raízes no fato de contar com o próprio público como extensão da banda Mas isso de novo acabava trazendo dificuldades sob o ponto de vista de conseguir essa identificação mais forte Então esse disco, o Mania de Baile, foi lançado em 96, porque em 93 foi lançado o nosso romance Então em 96 o Mania de Baile E aí em 99 o Coração de Cristal vem pra marcar uma primeira virada importante aí nessa história da banda Depois do Coração de Cristal Nós vamos agora, então, para o volume 4 O volume 4 é esse disco Coração de Cristal E aqui a gente começa já a ver vários rostos conhecidos da fase mais áurea do Brilha Som Claro que a banda se mantém muito bem até hoje Mas quando a gente observa e pensa na questão dos integrantes lendários do Brilha Som na década de 2000 Já tem o Bolacha com seu mullet inconfundível nesse volume 4 que é de 99 Temos também o Nico Juver com o cabelo Ainda o Nico que estava nessa época já no Brilha Som O Nico Juver que era trompetista O Luiz Fabiano Mota à frente Apesar de não haver um vocal totalmente fixo e totalmente identificado As principais músicas já nessa época eram cantadas pelo Luiz Fabiano Mota E abraçado ao Luiz Fabiano Mota tem o Querino Boc Que também depois fez parte do musical Encontro Me lembro muito dessa mudança Quando o Volney Bianchini foi pro Brilha Som E o Brilha Som deixou de ser uma banda que tocasse várias músicas instrumentais O Querino Bocchi que era trompetista, trombonista, saxofonista E até o que o Louiz Fabiano Mota Pereta Obrigado.